Vai levando vantagem o time do esporte, Raul Prata, prepara, ajeita, pra fazer o cruzamento, fez o corte, ganhou vantagem, entrou na área, cruzou o rasteiro, Fábio! Fábio sensacional, goleiro do Cruzeiro! Diego tá apontando ali pro escanteio, reveja o pass, a chegada do Rogério e a defesa sensacional do goleiro do Cruzeiro! O primeiro lance de mais perigo no jogo até aqui, devolveu na frente, recebeu do Samuel Xavier, preparou o cruzamento, Fábio! Brilhou outra vez o goleiro do Cruzeiro, na finalização de Osvaldo, Fábio! Uma boa jogada aqui pelo lado direito, Rogério, Samuel Xavier, Samuel devolveu pro Rogério cruzar, e Osvaldo finalizou mais uma com perigo. O uruguaio trabalha, mexe bem, toca na frente, Lucas Romero, Alisson! Gol! É do Cruzeiro! Preciso no lance, Alisson! De primeira chegou batendo, um tapa na bola, jogou no canto direito do goleiro, uma grão festa do torcedor cruzeirense. Bateu bem da entrada da área, do jeito que a bola veio, bola que partiu do Lucas Romero, pro Alisson chegar batendo, sem dar chance de reação pro goleiro do esporte. O Cruzeiro é preciso na primeira oportunidade de gol, Alisson abre o placar, Osvaldo, pedalou, botou na frente, descolou o cruzamento, passou pelo Fábio, passou também pelo Diogo Barbosa e o uruguaio Arrascaeta. Olha aí, o Fábio saiu na jogada, e o árbitro marca pênalti de Fábio em Diego Souza! Pênalti para o esporte, aos 31 minutos, quase 32 minutos do primeiro tempo. Bola foi tocada na frente pro Diego, Fábio saiu pra disputar o lance. É um lance difícil, olha aí, o goleiro sai, vai de encontro ao adversário, ao choque de o Diego Souza. Com muita calma, Diego Souza! É do esporte, Diego Souza! Comemora a torcedora aqui na Ilha do Vetiro. Os jogadores comemoram dentro de campo, rolou até uma embala neném, ali do Diego Souza, com o Richelli, com o Samuel Xavier, os aplausos da torcida do esporte para Diego Souza, que deslocou o goleiro. Goleiro de um lado, bola do outro, pênalti batido com precisão, com categoria, tudo igual. Tá aí, o embala neném. Fechou para o Richelli, de primeira, acelerou o jogo para o Osvaldo, na entrada da grande área de pé esquerdo, encaixou firme, Fábio. Esporte, mais um cruzamento, a chance, Magrão! Fez a defesa ali em dois tempos, inteligente, tirou no primeiro lance ali do Léo com as mãos. Na direita para o Hudson, dominou, preparou, levantou a cabeça, olhou para a área, puxou para o pé esquerdo! Magrão! Magrão! Magrão, grande defesa do goleiro do esporte! Chutaço de pé esquerdo do Hudson. Olha só onde a bola ia! Viajou bonito, subiu de mão trocada com a mão esquerda, fez a defesa. Arrascaeta se prepara para a cobrança, o Diogo Barbosa também está posicionado. A cobrança é do Arrascaeta! Passou perto ali do gol, à direita do gol do Magrão, é tiro de meta para o esporte. Esporte V, somos todos campeões! Ábila, dentro da grande área, rolou para o Henrique! Muito perigoso o chute do Henrique, chegou batendo de três dedos. Bateu com efeito, a bola passou por cima do gol do Magrão. Estava na jogada o goleiro do esporte. Alisson, Rafael Marques e Arrascaeta na área. Alex vai chegando também, aí o chute para o gol, defendeu o Magrão! Recebeu, tocou na direita para o Rogério, minutos finais do jogo, Rogério bateu cruzado, o Fábio faz a defesa. Chute cruzado, rasteiro no cantinho esquerdo, estava bem posicionado o goleiro do Cruzeiro para fazer a defesa e mandar a escanteio. Passou a bola por todo mundo, o esporte aproveitou na entrada da grande área, o chute para fora. À direita do gol, Juninho foi quem tentou. Recebeu pela esquerda, Alisson entrou na área, clareou, abriu o espaço, bateu o Magrão! Fez a defesa ao goleiro do esporte. Vinha no cantinho, hein?